Hã? Pera aí... Filho da mãe! Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Música... Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e desta vez eu estou aqui para trazer a vocês mais um vídeo de GTA V Online. E no vídeo de hoje nós vamos jogar um mapa de BMX Parkour. E vai ser hard. Por que vai ser hard? Porque a avaliação dele não está tão boa ou o mapa é ruim, mas eu acho que não. Eu acho que é um mapa desafiador e a gente vai fazer uma queda de mil pés, eu acho, né? Se é aquela medida ali. E não estou sozinho, eu estou com esse jovem aqui, Elijon Oliver. Fala aí, Sr. Biscoito. E aí, pessoal? Aqui quem fala é o Elijon, galera. E desta vez estamos aqui em mais um vídeo de GTA Online, galera. E eu sou seu biscoito agora, estou todo feliz ali com a minha carinha sorridente ali, está tão bonita, não está, cara? Velho! Eu estou com a carinha inclinada assim, ó, o maior gato. Eu estou rindo dessa sua introdução, da verdade a gente está passando um vácuo. Um vácuo pelo seu brilho. Pô, mano, ó, estou falando, galera, Elijon é mó paga-pau, usa as mesmas roupas que eu, a mesma cor de bicicleta. Não, você inventou uma bike lá. Nossa. Vamos lá, então. Vamos lá, fera. Valeu, hein. Valeu. O quê? Te atrapalhei? Muito obrigado. Vá, atrapalhou. Sinto muito, meu. Que cuzão. Mas não tem problema, mano. Eu já errei aqui e a gente vai ficar kit. Espera aí. Ó, vou até deixar você aí na frente, ó. Você caiu. Ah, entendi, entendi como é que é, entendi. É fácil. É fácil? É de boas, é de boas. Deixa eu dar uma ré aqui. É, não é tão fácil assim não, né? Ah, bugou aqui. Pega uma dança, né? Até agora sim. Brilhando pra mim, tá ligado? Piscando. Que eu tô com gloss, glitter, só piscando. Ah, não. Droga, caímos. Caímos no plural. Aí. Nossa, velho, que bugada monstro deu aqui. Ah, ele morreu o dedo antes que eu pulei, mano. Ah, velho. Vou dar uma ajeitada aqui. Vou deixar você aí na frente, pra você não ficar plana. Que eu só doente sem você. Ó, vou ficar até que parado, deixa eu beijar vanda. Aí, até você. Tô brilhando agora. Pois é. Não. Eu caí sozinha. Foi muito devagar, porque eu sou burro, velho. Que bosta. Chama o Patip pra fazer um vídeo aqui de BMX que... Nossa, velho, que que é isso? Parece que eu cliquei em você. O Patip é o mestre da BMX, mano. Eu ainda quero pedir algumas aulas particulares. Aulas Patfield. Aulas com Patfield. Vai, animal. Pula. Boa. Não, velho, na moral. Ah, meu Deus. Pô, a gente tá perdendo essa parte fácil. Ah, não sei se eu pergunto. Tem um container ali, né? Sim. Não sei. Só falei sim por... Por extinto. É, tem um container, tá ligado. Tem passar por aqui tão ladinho. Sim, e tá estranho o jump, mano. Ai, não tá pulando direito, parece. Olha lá. Não, não pulou. Eu caí, velho. Como é que se chama aquela doença lá? Não sei se é uma doença, é um problema que a pessoa, tipo, não tem o controle. A mão tá tremendo. Parece de Parkinson, é. Estou com isso nesse exato momento. Vai, vamos lá. Olha lá. Não, parece que tava da antiga geração. Não, não tá acusado. Não, na antiga geração tem mais instabilidade, controle. Desculpa aí. Desculpa aí na geração. Mentira. Eu tô acostumado aqui. Ah. Aê. Ah. Garoto, finalmente, pera. Me tamo, me tamo junto, me tamo junto, me tamo junto, me tamo junto. Me tamo junto. Nossa, olha isso aqui. Velho. Me tamo junto, céu. Tamo junto, porra. Aí. Calma aí, deixa eu dar uma ajeitadinha na bike. Eita, mano. Pera aí. Filho da mãe. Fica tipo assim. Filho da mãe. Ah, agora tu não tá piscando. Ah, vai lá, seu trouxa. É sério. Nossa, mano. Eu não confio em você, seu maldito. Vai. Vai, pode ir. Vou esperar. Ah, porque eu sou burro. Porque eu sou burro. Não, mano. Não faz isso não, velho. Errou. Ah, mano. Errei no bagulho tão fácil. É só deixar a bike reto e... Tacar ali o pau ali na rampinha. Conseguiu? Não. Conseguiu cair. Mano, pelo... De uma coisa eu tô certo. Pelo menos o meu cachecol tá... Tá combinando com esse obstáculo. É. Agora eu fui entender a piada. Aí, consegui. Finalmente. Ai, só foi no reto e eu vou pra perto e pro lado. Porque eu penso que ele vai cair pra esquerda, mas ele caiu pra direita. Entendeu, mano? Não. Não. É, não teve loja também, mas... Teve loja, só que você não... Não conseguiu. Porque sua mentalidade não é tão... Tão raciocinável quanto a minha mentalidade é raciocinável zero. Entendeu? Meu Deus, hein? Bazinga. Bazinga. Eu achei que pode estar na frente? Tem. Nossa, mano. Eu odeio esse negócio assim, velho. Eu odeio esse negócio de passar assim. Ai, caí. Nossa, velho. Olha a visão que a gente tem da cidade. Cê é louco. Já que cê é muito ruim, Elígio. Tô zoando. Cê é muito bom. Eu vou dar um rolezinho aqui pela cidade de bike, tá? Nossa. Vou dar um mergulho aqui na represa, beleza? Vai tirar onda, hein? Ai, caraca. Uh! Cai certinho na represa, moleque. Vai pensando. Aqui é a vida louquice. Peraí. Nossa! No final de ali. Eu vou acabar três horas aqui e depois eu erro. Quem é que falou mesmo que iria fazer eu levar a ANC? Quê? Quem é que falou mesmo que iria fazer eu levar a ANC? Eu falei que seria legal de dar ANC no seu canal, porque ele não ia postar, galera, se eu desse ANC no canal dele. Ah, mano. Eu posso sim. Pode procurar que tenha ANC no canal. Não, mas se fosse só eu e você, cê não ia postar. Será? Você é cuzão. Será? Que que é isso aí, Elígio? Tô sentindo um cheiro de ANC não pro meu lado. Que que cê tem a dizer, fera? Eu tenho a dizer que a vida é assim mesmo. Uma hora cê ganha, uma hora cê perde. Outra hora cê perde também, uma hora cê ganha. Tu nem passou aí do bagulho da cor do cachecol do meu personagem. Ah, não. Mentira! Mentira! Eu passei acelerando. Ah, vai se fuder. Mano, ó que easy, velho. Não! Ó, agora você tomou ANC numa lixeira, cara. Não! Não! Elígio tomou naquele lugar oculeste. Elígio, vai gravar um oculeste que você vai se dar bem por lá. Segura aí essa continência, cara. Porque a gente é brother. Não vou mandar cê tomar naquele lugar. Tamo juntos? Não. Cê me desculpa pelo ANC? Foi sem querer que eu terminei. Não, porque você me deu outra ANC naquela outra corrida pro meu canal. E depois eu venho aqui. Aí depois ele me dá outra ANC. Não. Galera, acessa o canal do Elígio que vai estar na descrição. Porque lá a gente gravou um vídeo bem da hora que eu fiz ele levar um ANC muito louco. Mas eu não fiquei em primeiro, eu falo. Mas eu deveria ter ficado. Quem ficou curioso, confere no canal dele que o link vai estar na descrição aí do canal dele. E corre o like. E também quem curtiu este vídeo, não se esqueça do gostei e do favorito. Porque é muito importante para a divulgação do vídeo e também do canal. Quais são suas considerações, Elígio? Rages. Beijos. Rages. Adraços. Hashtag. Falou-se. Hashtag Elígio Chorão. Coloque isso, pessoal. Não tô chorando, eu sou gay. Tá não. Só tá falando de ANC desde o começo do vídeo. Você que é cuzão, mano. Nossa, você é muito cuzão. Eu. Cuzinhos. Enfim, mano. A gente continua a saga dos NCs com o Elígio no próximo vídeo. A saga dos cuzões. Então, valeu, falou, um abraço, até mais um... Fui! Fui! Fui!